Luiz Carlos Bastazzini, 73 anos, conhecido como Carlinhos do PS, chegou à delegacia no banco de trás da viatura da Polícia Civil. Ele preferiu não dar detalhes sobre os motivos que o levaram à prisão. Carlinhos, quer falar alguma coisa a respeito? Não, nada, nada. Nas primeiras horas da manhã, policiais civis cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão. Todos os endereços são ligados ao vereador. Entre eles, o gabinete do parlamentar na Câmara Municipal de Bauru. Aqui, os investigadores apreenderam computadores, pendrives e documentos. Ao todo, o parlamentar e mais 5 assessores foram presos. Em 6 meses de investigações, a polícia apurou uma prática que ficou conhecida no Brasil como rachadinha. A partir do momento que nós recebemos a informação de que havia ingerência política na destinação de cargos públicos em secretarias e órgãos públicos municipais de Bauru, nós começamos um trabalho de campo, de investigação, e aprofundando essa investigação, nós conseguimos evidenciar que realmente havia a destinação de cargos comissionados, principalmente para o vereador Luiz Carlos Bastazzini, conhecido como Carlinhos do PS. Você coloca um funcionário sem qualificação, numa autarquia, num setor, e pede que esse funcionário te devolva 50, 60% do salário, eu gostaria que vocês me respondessem. Qual é o serviço que essa pessoa irá prestar para a comunidade? As investigações começaram depois que a presidência da Indurbi, a empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural de Bauru, fez a denúncia. Um dos servidores, lotado aqui, foi indicado por Carlinhos do PS. Como contrapartida, tinha que encaminhar ao vereador metade do salário. Houve a demissão de todos os cargos comissionados. E em razão dessa demissão, o presidente da Indurbi teria sido procurado pelo vereador, que cobrou dele a razão dessa demissão, porque, segundo ele, ele teria, entre aspas, direito a alguns cargos. E foi exatamente isso que gerou a denúncia para a polícia civil. As investigações apontaram ainda que Luiz Carlos Bastazzini mantinha uma espécie de associação, que não seria legalizada, num escritório no Jardim Solange, bairro da Zona Oeste de Bauru. Lá, os policiais civis encontraram planilhas com 3.500 nomes de eleitores, mas que chegou a 20 mil. Seriam pessoas a quem o parlamentar teria prestado, ao longo de 13 anos como vereador, favores diversos. Uma prática conhecida como curral eleitoral. Nos endereços, os policiais civis apreenderam cestas básicas, muitos uniformes, que seriam doados a times de futebol dos bairros, e 60 mil reais em dinheiro vivo. Porém, os tais favores iam além. Inclusive, nós conseguimos localizar, durante as buscas, essas listas, inclusive as fichas de cadastro. O vereador, ele cadastrava as pessoas que pediam os favores, anotava os dados qualificativos da pessoa, incluindo o número do seu título de eleitor e o pedido. E, na sequência, se o pedido tinha sido atendido ou não. Pedidos os mais variados, desde cesta básica, pagamento de conta, solicitação de emprego, relacionado à área da saúde, atendimentos médicos, pedidos de procedimentos cirúrgicos. De acordo com as investigações, o vereador, eleito em 2008, tomou posse em 1º de janeiro de 2009. Mas os primeiros registros das duas práticas criminosas são de 2012. Nas planilhas, localizadas pela Polícia Civil, além dos nomes dos eleitores, Carlinhos do PS instruiu os assessores a pegar também os documentos pessoais, como RG, endereço e título de eleitor. Nas tais fichas, constava também o tipo de favor prestado. Segundo a polícia, quando chegava o período eleitoral, o vereador cobrava os votos. Há registros até de ameaças de morte. Toda a investigação, ela será encaminhada, obviamente, para o Poder Judiciário e a gente vai continuar utilizando as ferramentas que o ordenamento jurídico nos disponibiliza aí para poder justificar, inclusive, as medidas cautelares, como essa que nós pedimos hoje, e as que se apresentarem necessárias. Com as investigações adiantadas no âmbito criminal, ainda não se sabe o que pode acontecer com o vereador Carlinhos do PS na esfera política. Se ele terá o mandato cassado ou não, a decisão depende da Câmara Municipal e da Justiça Eleitoral.